Nós assistimos a luz fraca desaparecer diante de nós enquanto toneladas de rochas desabavam atrás de nós, mas nunca perdemos as esperanças. No entanto, com a falta de comida e água e a fadiga se instalou, muitos de nossos amigos estavam debaixo da pilha de rochas, frios e vulneráveis. Passamos nossa primeira noite sem conseguir dormir direito devido ao medo. No dia seguinte, tentei explorar a caverna sem sucesso. Estávamos presos e sem esperanças, mas então vi feixes de luz filtrando pelas paredes. O que vi iluminado pela luz me deixou horrorizado. Corpos desmembrados, membros decepados e cadáveres secos cobertos de moscas. Isso me deu esperança, pois se havia moscas ali, poderia haver uma saída para a superfície. Mas então, quando me virei para procurar uma saída, vi figuras sombrias com sorrisos sangrentos, rostos sem emoção, negros e olhos vazios. Eles estavam sentados, imóveis e pacientes. Eles eram a verdadeira escuridão.